A gente, inclusive, acompanhou uma festa que foi realizada um fim de semana aqui em Rio Preto. Foi um bairro, foi uma festa antecipada para comemorar o Dia das Crianças. É um bairro, uma comunidade carente, muitas pessoas ajudaram, muitas famílias também foram auxiliadas, não só as crianças com brinquedos, mas os pais também com alimentos e a gente acompanhou. Brinquedos usados, mas em bom estado, ficaram expostos para que as crianças pudessem escolher. Alegria para elas e para os pais, que dificilmente teriam recursos para presentear os filhos nessa data tão especial. É uma felicidade, porque muitas vezes não tem dinheiro para comprar, né? Eles chegaram aqui, já pegaram os brinquedos, escolheram. E foi só o começo. 100 brinquedos novos foram doados por padrinhos voluntários, Além de 25 mochilas. O que você ganhou, Brenda? Essa mochila é linda, aqui com rodinha. É o que você queria? Sim, eu sempre sonhei ter uma. Dia das Crianças é sinônimo de diversão, mas em tempos de pandemia, também é de solidariedade. Na fila do alimento, cada chefe de família levou o que precisava. Eu vou ter o arroz, o feijão e o leitinho para dar para eles, mas não só para mim, mas para todas as famílias fez diferente. Principalmente para as crianças, né? Ficou tudo feliz, alegre, estão todas com um presente. Tia Raquel, como é conhecida, acostumada a realizar ações como essa há mais de 20 anos, diz que nunca se emocionou tanto. Eu já vim aqui a quinta vez, e eu vejo cada dificuldade que essas famílias passam. A hora que eu estava vindo para cá mesmo, uma pessoa me procurou, que o marido sofreu acidente, tem cinco crianças, e não tem o que comer, não tem o leite para dar para essas crianças. Então eu queria que Deus ajudasse, que me desse saúde, que desse saúde para essas pessoas que ajudaram a gente também, porque a gente tem que agradecer a cada um dos voluntários que saíram da sua casa, que vieram aqui para sair nessa festinha hoje. Queria, em nome da tia Raquel, agradecer a todos aqueles que participaram, doaram, mesmo que anonimamente. Parabéns a vocês pelo voluntariado, pela doação. A gente tinha mostrado aqui essa iniciativa, a gente pediu a participação e felizmente ela chegou. Obrigado, obrigado a todos vocês. E que mais festas, mais ações assim aconteçam com pessoas do bem, que querem fazer o bem sem lucrar com isso, que é o mais legal, o mais interessante.